Uma das coisas que nós nos separamos de mais é a paciência de Deus. Nós amamos a paciência que Ele tem em direção a nós e as nossas fraquezas, mas nós não entendemos ela. Eu creio que aqui no meu livro Renascimento das Sete Montanhas, eu tenho um capítulo que fala sobre a paciência de Deus. Uma das razões pela qual nós entramos em pânico quando a gente vê o pecado tomando as nossas cidades é que nós falamos, é, vai ter o julgamento. Deus vai destruir nossa cidade e nossa nação se a gente não fazer com que as pessoas parem de pecar. E aí, tem Sodoma e Gomorra. Mas aí então a gente esquece Sodoma e Gomorra. Jesus disse, se tiverem dez justos, eu não julgarei aquela cidade. Cidades são julgadas não porque existe pecado. Cidades são julgadas pela falta de pessoas retas e justas. Mas eu tenho um histórico aí de fazer umas perguntas difíceis para Deus. Eu cresci, eu sou filho de pastor, sou filho de missionário. Eu sou filho de pastor, sou filho de missionário. Cinco gerações atrás de mim, isso é tudo pastor, 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 pastor. Mas eu tinha várias perguntas. E aqui é uma pergunta que talvez alguns já tiveram a coragem de perguntar. Eu não entendi por que Deus aceitava algumas coisas no Antigo Testamento. E Ele não as aceitava mais no Novo Testamento. Eu achava que era um padrão ali inconsistente. Por exemplo, no Antigo Testamento. Quem eram os melhores amigos de Deus no Antigo Testamento? Eu vou falar aqui de três melhores amigos. Moses, Abraham, David. Moses, Deus se revelou face a face. E a face de Moisés então brilhava com a glória de ter falado com Deus. E então você entendeu que isso é, wow, que relacionamento próximo. Ele chamou Abraão de meu amigo. E nós entendemos que existem promessas que até hoje estão para serem cumpridas em Israel. Por conta da amizade que ele tinha com Abraão. Ele fez promessas unilaterais para ele. Para sua descendência e para sempre. Porque Abraão conseguiu tocar o coração de Deus. E nós conhecemos a história de Davi. E o Senhor falava, Davi é um homem segundo o meu coração. Então pense por um momento sobre Abraão, Moisés e Davi. Aqui vai a pergunta que eu fiz a Deus. Eu falei, como que os seus melhores amigos do Antigo Testamento todos eram polígamos e também todos tinham escravos? Você já foi corajoso o suficiente para fazer essa pergunta para Deus? Eu falei, Deus, o Senhor estava falando lá com Abraão. Não é que Abraão tinha tido um sonho, tinha tido uma visão. Você está literalmente andando com ele ali na costa. Você tem que olhar para as estrelas. E você diz, você pode contar as estrelas? E você diz, ele olhar para a areia. Você diz, Abraham, você pode contar esses grãos de areia? E você diz, Abraão, você pode contar esses grãos de areia? E você faz essas promessas e bênçãos. E o Senhor vai lá e faz essas promessas e bênçãos. Dizendo que a sua descendência serão como as estrelas ou como o grão de areia. Eu disse, Senhor, já que o Senhor estava falando com ele por que o Senhor não poderia colocar ali um OBS uma observação e por favor, uma esposa talvez a gente tenha paz no Oriente Médio grandes consequências por que ninguém falou isso para Abraão e eu ouvi o Senhor dizendo porque eu não estava trabalhando naquela época Abraão tocou o meu coração porque ele quebrou com o sistema tribal a Bíblia diz que Abraão deixou a terra da sua parentela sem saber para onde ia, só com a obediência à voz de Deus o Senhor diz que você não tem ideia de como era difícil você quebrar aquela lógica tribal ouvir a minha voz e deixar a sua família, isso tocou o meu coração não tinha ninguém fazendo aquilo isso foi suficiente e ele diz, você tem que entender isso eu tenho um entendimento progressivo de lidar com comportamento eu tenho aquilo que você tem com seus próprios filhos eu sei que existe um comportamento apropriado para cada idade você não tem a mesma expectativa sobre um bebê de dois anos a mesma que você tem para alguém de vinte anos e a sociedade naquela época é como um bebê de dois anos mesmo os meus dez mandamentos eles estavam endereçando ali um público que era muito jovem o Senhor falou, lembra da sua casa quando você tinha os seus bebês poderia parecer com uma casa bem negativa algumas vezes não colocarás o teu dedo na tomada não brincarás com os fósforos não puxarás o cabelo da tua irmã não correrás no meio da rua não faz isso não faz aquilo e você não tem uma conversa com eles sobre os desejos profundos deles na vida você não senta com uma pessoa de dois anos de idade eu gostaria de conhecer o que está no teu coração para quando você for um adulto você nem fala com eles sobre dirigir um carro você não fala com eles sobre coisas que vão acontecer daqui dez anos eles não estão prontos para aquilo você entende o comportamento apropriado de cada idade o Senhor disse a mim perceba que eu nem coloquei nos dez mandamentos você não será polígamo você não terá escravos os dez mandamentos são isso aqui é para te manter vivo para que a gente possa então um dia ter as conversas mais profundas depois não tome a esposa do teu vizinho você pode ser morto por isso não roube isso vai voltar para você os dez mandamentos eram para uma cultura bem jovem não é um conhecimento de Deus que é avançado é um conhecimento que trazia o temor de Deus para que naquela época eles pudessem sobreviver e viverem até mais anos vocês estão comigo até aqui? e aí então você pula para o Novo Testamento e aí você tem Paulo e ele diz aquele que deseja ser um bispo que seja esposo de uma só mulher e ele fala onde que aconteceu isso aqui? onde está aqui o versículo que mudou tudo? porque Davi poderia ter várias mulheres mas de repente eles não podem ter esposas múltiplas e onde que isso começou? e aí o Senhor começou a explicar para mim e ele falou minha forma preferida de me revelar é que você descubra os meus caminhos sempre foi o meu desejo que tivesse só um marido e uma esposa em Gênesis eu falo então por essa causa o homem deixará sua casa encontrará uma mulher e eles se tornarão uma só carne eu não coloquei ali nos 10 mandamentos mas os meus caminhos estão claros ali e eu espero que você venha descobrir o brilhantismo dos meus caminhos eu não sei quantos aqui já fizeram aqueles livros de colorir você tem um elefante ali você conecta um, dois, três, quatro, cinco e você não sabe o que é aquilo de fato até que tenha terminado você sabe do que eu estou falando? é assim que Deus tem trabalhado com a sociedade ele tem todos os números ali ele ama quando você tem uma autodescoberta oh, racismo é ruim a discriminação de gênero é mal a poligamia é ruim também isso se torna uma verdade e ela se autocomprova então eu estou te dando um pouco mais de profundidade no entendimento da paciência de Deus e a gente vai encerrar em um minuto mas só para terminar essa parte o mesmo apóstolo Paulo vamos deixar claro aqui os melhores amigos do Antigo Testamento os melhores amigos de Deus no Antigo Testamento eles não seriam permitidos ter uma posição de liderança na Igreja de Paulo porque existe um conhecimento progressivo de Deus e agora então existe um novo nível de prestação de contas eles não têm mais agora dois anos de idade agora eles têm doze anos de idade mas esse mesmo Paulo ele diz escravos obedeçam seus mestres whoa whoa se Paulo dissesse isso aqui hoje ele seria expulsado para fora de todas as nossas igrejas Paulo, escravidão é ruim, é mal não é? você não pensou nisso ainda mas é muito bom a gente considerar a paciência de Deus porque algumas centenas de anos atrás de repente a escravidão se tornou algo inaceitável e progressivamente isso tem sido eliminado do mundo todo a realidade de hoje é que uma pessoa nascida no mundo tem mais um entendimento básico tem mais um entendimento básico dos caminhos de Deus do que Abraão tinha na época dele você nasce hoje você sabe que escravidão é errado poligamia é errado discriminar as mulheres é errado mas mesmo os amigos de Deus porque a sociedade não tinha crescido a gente não estava lá então em Habacuque 2.14 quando diz a terra toda vai ser foda com o conhecimento de Deus quando diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus assim como as águas cobrem o mar isso progressivamente está acontecendo já está acontecendo e os seus caminhos vão preencher toda a terra então aqui vai o ponto que é muito, muito importante para nós e é aqui que a igreja às vezes se confunde e aquilo que a igreja perde agora e isso acaba criando guerras e batalhas desnecessárias uma vez que você entende a paciência de Deus e que Ele não vai atrás de todas as coisas de uma só vez considerando a sua própria vida você vê que o Senhor vem e aponta o dedo sobre algumas coisas você precisa lidar com isso aqui esse problema de ira precisa ser resolvido e então Ele fica lá cutucando até que você é liberto daquilo em alguns anos e aí você fala agora eu vou ser como Enoch eu vou andar com Deus e vou para os céus e Ele fala não, peraí, peraí um pouquinho agora vamos falar sobre a sua inveja eu quero também lidar com isso agora e sempre parece que tem algo a mais mas Ele te ama o tempo todo você não é grato que Ele tem muita paciência com você Ele não espera perfeição de você todos os dias mas Ele tem sempre o próximo passo a pergunta que nós devemos fazer a Deus qual que é o próximo passo o que vem em seguida o que o Senhor está buscando em seguida o que o Senhor está trabalhando em seguida na sociedade é muito claro para mim como observador que começando 5 ou 8 anos atrás existe uma ordem dos céus tráfico sexual, tráfico humano em seguida nós vamos nos livrar disso em seguida existem 27 milhões de pessoas sendo traficadas no planeta e o que está acontecendo em todo o mundo é que essas coisas estão sendo desconectadas então parece que as igrejas em todo o mundo tem programas para poder resgatar pessoas que foram traficadas mas até os pecadores agora estão reconhecendo isso você tem atores, estrelas de cinema você tem astros do futebol eles estão dando dinheiro começando fundações para poder resgatar famílias resgatar essas pessoas do tráfico humano leis estão vindo agora para ir atrás do tráfico humano então a gente precisa aprender como é que nós entramos em concordância com Deus sobre aquilo que vem em seguida porque se nós não entrarmos na mesma página naquilo que vem em seguida a gente fica fora do tempo você imagina se Davi tivesse um profeta na sua época e ele estava ali na cara de Davi você não pode ter mais de uma mulher era o tempo errado então uma vez que aquilo é conhecido, sim, não tem volta então nunca vai voltar para um lugar onde ter várias mulheres está tudo bem porque existe um avanço progressivo nisso tudo eu tenho que fazer uma oração aqui com vocês para a gente encerrar será que essa última parte ajudou alguém aqui? a questão da paciência de Deus é importante nós queremos estar em alinhamento com Ele sobre o seu tempo e eu só quero adicionar uma coisinha rápida nisso nos tempos de Jesus existia ainda dez vezes mais homossexualidade do que existe hoje na época de Jesus não só tinham muitos abortos mas o infanticídio era comumente praticado nos lares romanos mas perceba que Jesus nunca falou sobre isso será que é porque estava tudo bem? Ele permitia? não mas é porque Ele encorajaria a hipocrisia na sua própria casa você pode apontar para o mundo e aquilo que o mundo está fazendo mas o que estava em seguida na agenda de Jesus? o que era o próximo passo para Ele? Ele falou, na minha casa não tem amor é isso que eu quero lhe dar em seguida eu quero trazer amor para minha casa então a gente pode começar a tratar dessas outras coisas é sempre mais fácil apontar o dedo e a Bíblia nos dá um padrão que diz amor ame o seu próximo como assim mesmo ame a Deus, ame o teu próximo e o Espírito Santo é quem traz a convicção do pecado a gente tem um acordo que é reverso com o Espírito Santo a gente fala assim não, nós vamos apontar o pecado deles e o Senhor vai vir amá-los e a gente continua fazendo as coisas ao contrário mas a gente precisa entrar em alinhamento com quem é o nosso Deus nós precisamos ser ministros da reconciliação ministros do amor do Pai muito firmes e posicionados contra essa agenda do mundo que tem tentado penetrar a nossa educação mas se nós quisermos curar aquilo que é quebrado na montanha da família nós temos o padrão de Jesus Ele revela o Pai para nós e eu quero pedir que você fique de pé para nós orarmos e aí e aí e aí